Segurem o meu peito, tamo chegando! Vichelo no comando! Consegue chegar lá, acende seu aí! Ai, caramba! Acende seu, caralho! Só dá pra chegar só a cabeça! Ribeirão preto! Tamo chegando! Ribeirão! Vocês tão vendo só as luzes? Tá tudo escuro! É importante tá vendo as luzes, né? Temos chegando!